Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Ateliê Josi Artes em Crochê e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo é um vídeo curto, tá? Eu venho aqui falar para vocês, mostrar para vocês mais esse modelo que vocês estão vendo aí de barradinho, muito fácil, que ficou uma lindeza o resultado e eu quero compartilhar com vocês. Então, pessoal, eu vou passar aqui alguns detalhes desse barrado para vocês. Como vocês estão vendo, eu confeccionei ele aí de duas cores, tá? Tanto no vermelho com verde, quanto também no rosa com branco. Esse vermelho com verde eu fiz ele justamente para ficar igual um moranguinho, pois essa era a minha intenção, pois eu tenho várias estampas, tá? De moranguinhos e eu queria estar fazendo um barradinho assim. Eu já tinha essa ideia fazia um tempo e hoje eu trouxe aqui, né, para vocês a videoaula. Inclusive, a videoaula vai estar lá no nosso outro canal, tá? Barradinhos com a Josi, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo fixado para você estar indo lá conferir e também confeccionar. Olha só como ele parece com um moranguinho. Ficou muito lindo. Eu amei, ele é super fácil, gasta bem pouquinho material. Na videoaula eu explico tudo certinho para vocês, tá bom? E eu fiz ele no verde com vermelho e também fiz ele no branco com rosa, como vocês já viram, tá? Para vocês terem uma ideia que também dá para fazer de outras cores, não só no vermelho com o verde, né, simbolizando aí o morango, mas também dá para você fazer em outras cores que fica muito legal também esse modelinho. Como eu falei, ele é bem fácil. Esse picô ao redor você trabalha se você quiser, tá? É mais uma dica aí para estar deixando mais bonitinho o barradinho, mas também dá para fazer ele sem o picô, que também dá super certo. E eu amei, ficou maravilhoso o resultado. A videoaula já está disponível lá no nosso outro canal, Barradinhos com a Josi. Então, se você ainda não conhece o nosso outro canal de barradinho, esse vídeo aqui é justamente para informar você que ainda não conhece para estar indo lá e também confeccionar as lindezas que tem por lá. Tem muitos modelos de barradinhos fáceis, barrados delicados, barrados diferentes também, tá? Então, vale super a pena você estar indo lá e conferir cada lindeza. Nesse pano, pessoal, eu coloquei cinco motivos, tá? Mas também eu ensino tudo certinho como você fazer a contagem, tá bom? A quantidade de caseados que eu coloquei nesse pano, tudo certinho, tá? Para mostrar para vocês os múltiplos, como que você vai fazer a contagem. Esse rosa ficou maravilhoso também, olha só que lindo. Ele rosa com branco, ficou perfeito. Muito lindo mesmo. E eu super amei, tá, pessoal? Amei mesmo esse modelo. E eu espero que vocês gostem também, que vocês confeccionem, tá bom? Espero muito que vocês passem lá, deixem o gostei lá no outro canal. E se você não for inscrito, se inscreve, tá bom? Eu vou deixar a playlist na descrição do vídeo para vocês também estar indo lá e conferir, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo bem rapidinho, só para mostrar para vocês mais essa lindeza, mais esse motivo de barradinho que saiu a videoaula para vocês lá no nosso outro canal, tá bom? Então, lembrando que aqui também nesse canal a gente tem videoaula, tá? De passo a passo, de barradinhos. Então, espero muito que vocês gostem, tá? Que vocês vão lá, deixem o apoio de vocês, deixem aquele comentário. E se não for inscrito, se inscreve. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Obrigado.